Taina, primeiramente, parabéns pela vitória de hoje. Quantos brasileiros você já lutou ao final? Eu já lutei oito campeonatos. Os oito eu saí campeã, esse instrumento é uma nova edição. Vai ser uma luta muito esperada amanhã quadriana, na final. E a preparação para essa luta, para mim, é uma das melhores. É uma luta que eu esperei muito. E eu procuro fazer o máximo técnico possível para dar um show, tanto de técnica quanto de qualidade lá em cima, para valorizar ainda mais o nosso trabalho. Legal. E qual vai ser a expectativa para você de enfrentar uma atleta que é medalhista olímpica? Para mim, é uma final olímpica. É uma final olímpica antecipada. Legal. Parabéns. Então, boa luta amanhã. Obrigada.